Quem conhece um bom artesanato, adora renda a Renascença. Eu estou aqui com essa artista e professora de Renascença, Nália Funari, que dá aula sobre o assunto. O núcleo é em Pernambuco? Isso, exatamente. Em Pernambuco foi de onde surgiu, porque foi trazido por freiras europeias, exatamente por uma freira chamada Lala, e aí ela foi ensinando para as pessoas e foram repassando. E é mais conhecido, o foco mesmo da renda a Renascença é mais conhecido em pesquisa e em poção. Poção, é verdade. Que hoje já tem pouquíssimas rendeiras por conta do trabalho que dá. Exatamente. Vamos abrir o núcleo aqui em Brasília para essa festa. Qual que é o primeiro passo para qualquer peça de Renascença? Então, o primeiro passo, se apresenta-se aqui do desenho, faz o desenho no papel manteiga, que é esse papel fininho. Depois do desenho no papel manteiga, colamos esse papel, que é fininho, colamos um papel mais grossinho, um papel pardo ou plástico. E aí depois desse processo, a gente faz o alinhavo do lacê, que é essa fitinha cheia de buraquinhos, que é o que dá estrutura para a renda a Renascença. Descobri isso hoje, eu não entendi como é que é. Ela tem os buraquinhos para a agulha. Exatamente. Aí daí você vai preenchendo aqui na almofada, é? É isso. Depois a gente coloca esse papel aqui já preenchido com todo o lacê na almofada, fixamos com os alfinetes, né? E começamos a fazer os pontos. Nesse processo, nós fazemos o alinhavo, que é na fita lacê, que chama-se que é o próprio para fazer a renda a Renascença. Nós pegamos uma linha de costura normal, uma agulha de costura também, a mão. Fazemos uma dobrinha aqui na pontinha do lacê. Vamos acompanhar o desenho feito no papel, né? Então, nós colocamos o lacê em cima do desenho, colocamos a agulha aqui no desenho do papel, só colocamos assim, e vamos alinhavando, ó, seguindo todo o desenho. Esse alinhavo não vai ficar solto, a defesa que eu olhei na fecha. Isso, vai ficar solto, porque esse alinhavo aqui, depois a gente corta, né? Tira todo o alinhavo, e aí vai ficar a peça pronta, né? Aqui fazemos uma postura, exatamente é uma postura em cima do papel. Que ele depois vai virar isso aqui. E aí depois a peça pronta. Que aí lavamos, passamos, passamos a goma. E o lacê é esse aqui, ó. É essa fitinha que fica entre os pontos, né? Segurando, dando estrutura pra peça. Isso, exatamente. Bora, entendi. E aí fazemos essa parte aqui, tem que ser feita toda, né? Sim. Eu posso mostrar pra vocês como é feito também os pontos, né? Depois que eu termino essa parte. Faz todo o alinhavo. Faz todo o alinhavo aqui com o lacê até chegar aqui. Certo. Como eu fiz essa parte aqui. Depois disso, e feito o alinhavo, eu pego o meu desenho, vou fixar na almofada cilíndrica. Por que a almofada cilíndrica? Porque conforme for fazendo o desenho, dependendo do tamanho dele, eu vou só girando. Então, eu não preciso tirar o desenho pra poder girar, né? Então, tem que ser cilíndrica. Eu fixo com alfinetes o desenho na almofada. Tem que ser bem fixo pra que não fique solto o desenho. Depois de fixar o desenho, eu faço os pontos com a linha 100% algodão, que é a linha própria pra fazer a renascença. Pego um pedaço. Um pedaço não muito grande, né? De linha. Coloco uma agulha. Uma agulha normal de costura. Essa agulha não precisa ser uma agulha especial. É uma agulha normal. Agulha e linha. E vamos agora fazer o ponto. Eu pego as duas pontas do lacê, prendendo. Veja que eu não fiz nozinho na ponta da linha. Olha só. Pra não marcar a renda, pra ela ficar mais delicada ainda. Pra ter um acabamento bem bonito. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Veja que eu coloco a agulha no lacê por dentro da linha. E puxo. Seguro a pontinha. E fixou. Eu corto o excesso da linha. Pra não atrapalhar. E agora eu vou fazer o ponto dois amarrado. Que é o ponto mais importante da renda renascença. Eu desci dois buraquinhos aqui do lacê. Na lateral. E agora eu vou pegar no segundo buraquinho de cima. Tem que ter visto. A agulha por dentro da linha. Venho. Faço como se fosse um ponto caseado, né? Uhum. E aí, novamente, a mão pra cá. Que os movimentos das mãos é muito importante. Então, é muita atenção. A agulha por dentro da linha. Novamente, em cima. Por quê? Dois amarrados. São dois nós em cima. E um embaixo. A minha mão tá dessa forma. Pra baixo. Agora, como eu vou fazer o pontinho de baixo. Eu vou com a mão pra cima. E coloco na argolinha que eu acabei de fazer. Coloco a agulha por dentro da linha. E seguro. E esse é o pontinho dois amarrado. Novamente, no segundo ponto. Agulha por dentro. Fiz uma argolinha. Mais uma vez em cima. São duas vezes em cima. A mão pra cima. Porque eu vou fazer o pontinho de baixo. No pontinho que eu acabei de fazer. Na argolinha. Por dentro. E puxo. Esse é o ponto dois amarrados. Que aqui mostra qual é. Exatamente. Esse é o mesmo coração daqui. Esse é o ponto que eu estou fazendo. Esse é o mesmo ponto que eu estou fazendo. Então, vai fazendo todas as carreiras. E vai formando esses quadradinhos. Que se chama o ponto dois amarrado. Tá entendendo agora por que que isso é trabalhoso, né? Isso. E faz ponto por ponto. Tudo à mão. É feito a Renda Renascença assim. Então, ela é... Olha o movimento da mão dela. Uma hora pra frente. Uma hora ela vira pra cima. Exatamente. E vai fazendo. A variedade de pontos é bem grande, né? Então, pode ter vários nomes nos pontos, né? Esse é o mais clássico. Esse é o mais importante da Renda Renascença. Porque através dele é feito outros pontos, né? É feito o ponto abacaxi, é feito o ponto cocada. Então, são nomes também bem regionais, né? Da região bem do Nordeste. É ponto cocada, abacaxi, pipoca. Então, são bem regionais os pontos. Olha a gente. E aí vai formando, seguindo a carreirinha do ponto dois amarrado. E assim a gente aprende o ponto dois amarrado. Exato. Então, num jogo americano desse ou nessa pala de roupa, quantos pontos tem aí, mais ou menos? Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito pontos. Diferente. Nove pontos. Dez pontos só nessa peça. Gente. É muita coisa. É por isso que a gente tem que dar valor ao artesanato brasileiro, nordestino. E agora, aqui em Brasília, qual é o seu canal? Meu canal é Ateliê da Anália. Meu Instagram também é arroba ateliê da Anália. E Facebook também é Ateliê da Anália. Disposta a fazer grupos para dar aula. Exatamente. Estou à disposição para ensinar essa arte, né? Que é tão importante, tão milenar, né? E valioso. E isso no mundo todo. Exatamente. No mundo todo se impressiona com esse trabalho. E aqui a gente tem Brasília com uma célula pernambucana para ensinar. Exatamente. Obrigada e parabéns. Muito obrigada. Estou muito, muito orgulhosa. Eu que agradeço. Dessa conterrânea. Obrigada.